Compre seu FM20 na loja Martin Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos aí de volta na nossa série aqui no Manager Muma aqui no FM20, continuando aí a nossa campanha com o Napoli. A gente deu uma queda, né, um pouquinho, né, pessoal, na última sequência de episódios. Sofremos um pouquinho e viemos parar em quinto do Campeonato Italiano. Perdemos uma distância, inclusive, dos times da Liga dos Campeões. A gente vai ter que remar isso tudo aí de volta. Arrumar uma forma de poder continuar nessa sequência para a gente continuar vencendo. Eu vou começar, né, vocês sabem muito bem, né, que a gente faz os vídeos aqui começando sempre com os comentários. Vou bater um pouco de papo com vocês com relação ao que vocês mandaram aqui para mim, né. Tony Penedo, eu queria uma sugestão aqui, né, falando no episódio 10, para trazer experimentos de FM. Tony, eu adoraria muito fazer várias coisas, né, para o canal, que são experimentos, tipo, mais carreiras, outras formas de carreira. Tudo que vocês possam imaginar, pessoal, já passou pela minha cabeça. Eu quero realmente intensificar. O único problema é conseguir arrumar um tempinho para isso, né. Eu acabo não tendo muito tempo disponível para o YouTube, né, então eu acabo escolhendo algumas séries específicas, né, algumas questões específicas aí para poder jogar o jogo, né, por conta do trabalho e tudo mais. A gente tenta coexistir tudo isso junto. A gente vai coexistindo com o tempo. Quem sabe no futuro, né, quando tiver mais tempo, quando eu não depender mais tanto do meu trabalho e quem poder depender mais do YouTube ficaria melhor, mas eu já agradeço muito. Obrigado pela sugestão, Tony pode deixar que eu estou de ouro. Outra coisa, também Ribizeira aqui falando, né, Ribizeira. Aí sim, mais um episódio top, legal. Legal que você gostou, claro, do episódio. Próxima temporada, tem que trazer o Kai Havertz. Grande Kai Havertz. Caraca alemão. Todo mundo gosta muito dele, né. Vamos tentar ver o que a gente consegue com o Kai Havertz. Ele é bem caro, né, talvez seja o jogador alemão mais caro do jogo, mas vamos ficar de olho nele. Quem sabe, né, uma oportunidade aí, uma brecha. Assim como apareceu com o Peglow, né, no nosso time do Bragantino. Quem não acompanha as lives, pessoal, se você gosta de FM, tem que acompanhar as lives. Ah, mas eu não consigo assistir terça-feira às 5h30 da tarde. Não tem problema, de 5h30 às 9h30 da tarde, não tem problema. Sabe o que você faz? Mas você vai, que no dia que você pode assistir, você vai lá nas playlists. Lá tem a playlist lá da carreira com o RB Bragantino. Você acompanha o que a gente tá jogando. E aí você fica por dentro do que eu tô falando, que é, por exemplo, essa situação do Peglow aí, que eu acabei de falar. Legal, legal, gostei. Obrigado aí pelo apoio. Tamo junto, Ribiseira. Gabriel Augusto. Nossa senhora, troca de coelho aqui em 3 em 3 dias. Tá nem aí, problema das pessoas, se elas se repararem demais. Grande Gabriel, tamo junto também. Vai precisar dar uma trocada por questão aí, realmente, de saúde também, meu amigo. Grande Chifre Pontudo, salve também. Salve aí pro Grande, meu amigo Chifre Pontudo também. Nas lives, vira e mexe, ele tá aí. E o EP Manager, meu parceiro. Parceiro aqui, né? Conheci dentro do YouTube, fazendo vídeos com o YouTube, a gente já fez vídeos juntos. Já gravamos aí com umas coisas bem legais. Grande Everton, EP Manager, o canal que eu sempre recomendo. Tá sempre por aí, né? Grande canal, grande parceiro, grande amigo. Tiago Bastos, perguntando por que eu não faço live com o Napoli. Tiago, essa série, na verdade, ela foi realmente uma opção minha, trazer nesse formato, pra ter um contrabalanço. Pra os dias que não tiverem live, eu, teoricamente, postar esses vídeos. Ele é o contrabalanço das séries com live, né? Eu percebi que as lives ganharam muita força no canal. Eu pretendo, no futuro, talvez tentar expandir isso de alguma forma, né? Vocês gostam muito, eu também gosto, né? É melhor pra mim, é melhor pra vocês, é melhor pra todos nós. Mas também, séries como essa, né? Onde você só assiste, né? E você ganha, você tem duas coisas. Tem uma dinâmica maior, ou seja, os episódios correm mais rápido, né? Os dias aqui correm mais rápido. E segundo, você tem uma interação diferente, né? Da interação da live. Então, realmente, a questão, a mente que eu trouxe é pra, realmente, o Napoli ser esse contraponto. Pra nos dias que não tiver vídeo, ah, não tem vídeo, por exemplo, quarta, sábado e domingo, né? Que são vídeos de dias que não tem live do Manager Muma. Como é que eu vou fazer quando não tem live do Manager Muma? Você, aí, você pode assistir ou a reprise das lives, que eu acabo repostando, ou então você assistir esses vídeos, né? Essas carreiras diferentes, né? Que trazem um outro âmbito, uma outra ideia aí pra vocês, entendeu? Por isso que elas são focadas em episódios, em episódios gravados e não em lives, tá bom? Meu grande amigo Thiago Bastos. Grande Tommy, Tommy, cria uma carreira no Brasileirão. Tommy, nós temos, né? A carreira da RB Bragantino, que eu já falei. Existe uma atualização do jogo, entre aspas, atualização não, né? Na verdade, a comunidade, as pessoas que jogam o jogo, elas criam, todo mundo se junta, né? E acaba criando uma super atualização do jogo, ou seja, com um super campeonato brasileiro, super completo. Ela se chama Brasil Monde Up, né? Que é como se fosse a inclusão de várias ligas no Brasil, ligas regionais, vários times, vários elencos, vários jogadores. É um outro, é praticamente um novo jogo, né? Posso dizer assim, uma atualização, uma edição do Futebol Manager. Eu sempre trago jogos nessa data base. E tenha nessa ali com a RB Bragantino e talvez, né? Acho que essa temporada também não será diferente, né? Só eu estou aí no aguardo pra quando tiver novidade do Brasil Monde Up. Quando tiver, a gente vai ficar de olho aí pra ver como é que a gente vai trazer, tá bom? Mas tamo junto. Valeu, Tommy. Grande Hiroshi também aqui, ó. Hiroshi também falando, o Grande Hiroshi também falando sugestões aqui. Falando pra o Errara Teneck, falando aqui e já das sugestões nas séries tanto do R.P. Leipzig, né? Que a gente faz aqui no jogo, como também a série do Getafe no FIFA, né? Também faço episódios de FIFA. Atlético de Madrid tem a série, também tem a série do Getafe que é em live. Também lá vale a pena, pra quem gosta aí de FIFA, dar uma acompanhada aí bem divertida. Como sempre, né? As séries sempre são por interações, né? Vocês interagem comigo, vocês dão sugestões. Eu vou sempre atrás. É só assim que a gente trabalha aqui no canal, tá bom? Rodrigo Ribeiro também mandou aí falando, né? Que podia trazer mais de um jogo por episódio pra série ficar mais corrida. Rodrigo, eu penso nisso, mas eu acho que mais um jogo por episódio, eu acho que o episódio fica muito grande pra vocês. E quando eu faço da forma como eu faço, né? Eu gravo, sei lá, 5, 6 jogos, eu fico 1 hora, 1 hora e meia jogando aqui direto o jogo, né? E eu gravo os episódios aqui pra você, pra vocês. Eu acho que talvez 1 hora, 1 hora e meia, eu acho que talvez 15, 20 minutos o episódio fica muito grande pro episódio de Futebol Manager, que é um jogo bem intenso assim, né? Mas é uma situação pra se estudar. Eu acho que pode ser isso, pode ser uma sugestão, né? Até porque é que a minha ideia, realmente, talvez em jogos contra equipes, talvez teoricamente consideradas as menores, a gente pode, talvez, juntar dois jogos em um, né? E aí os grandes jogos a gente deixa num episódio só. O que você acha? Acho que eu vou tomar como sugestão aí pra esse, pra essa sequência de episódios agora. Vamos fazer, então, por exemplo, a gente tem que enfrentar o Real Azverona e o Prestia. A gente junta os dois, sim, um só. Entendeu? E o Chels, por exemplo, depois a gente bota no episódio só RB Lives e por assim vai, tá bom? Gostei da sugestão. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui pra mim. Meu mouse tá acabando a bateria. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Thiago Bastos, o que seria meias de construção de jogo? Cara, a construção de jogo é o jogador que ele vai ser o criativo do time, né? Aquele cara que vai dar a criação, vai tentar fazer a jogada. Deixa eu avançar no jogo quando a gente vai bater no papo. Vai criar a jogada, vai tentar fazer o gol, vai tentar desequilibrar o adversário, entendeu? Tentar achar uma brecha, um passe lá, uma situação mais aguda, mais profunda. É isso que o meio de construção faz no meio de construção. Existe o avançado, aquele que joga mais perto da linha dos atacantes. Aquele mais recuado, aquele que começa o jogo lá de trás. Aquele que organiza o jogo desde a sua faixa defensiva. Grande Free Plays aí, pedindo para parar de se retranqueira. A gente vai parar de se retranqueira. A gente vai mudar algumas coisas aqui na nossa tática. Acho que a gente precisa melhorar um pouquinho realmente essa questão do nosso sistema. A gente está muito defensivo e acho que aí sofre muito, né? A gente acaba sofrendo muito como foi aquela partida. Grande Gameplay Varias falando para refazer o time. Ixi, só quando parar a temporada. Só quando a gente parar. E voltar para a próxima temporada porque está osso, né? Por enquanto está osso aí para a gente conseguir voltar. Matheus Hipólito falou que é top. Matheus, tamo junto, cara. Tamo junto. Quem mais falou aqui? Tony Penedo. Falou aí, né? Os sugestões que já falamos aqui sobre os experimentos. E também mandando um salve, grande Tony. Salve, tamo junto. Bom, galera, então o que eu vou fazer? Eu vou avançar aqui. A gente tem um jogo aí correndo. Que nesse episódio, como eu falei muito, né? Acabei falando muito aqui com vocês no começo. A gente vai fazer um pouquinho mais curto um jogo só. Mas a ideia de dois episódios, de dois jogos por episódio, passa a ser uma situação interessante aí para a gente. Tamo sem o Irving Lozano, né? Que foi o jogador que a gente perdeu, né? Por muito tempo. Mertens, o lado bom Mertens está voltando. Mas ainda assim, mais ruim o Mertens e o Pelegrin ainda sem ritmo de jogo. Mesmo assim, acho que eu vou colocar ele para jogar de qualquer maneira. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma troca aí. Vamos fazer uma pausa aí. E eu volto com vocês quando tiver realmente alguma coisa de mais importante para trazer. Por exemplo, ao jogo contra o Verona. Mas tiver alguma coisa antes, também volto. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, galera. Já de volta, então, não deu nem tempo, né? Só ajeitei, só mudei um pouco a tática do time. A gente vai enfrentar a equipe do Real Asferona. Vou mostrar aqui o nosso novo sistema tático. Enquanto eu vou escalando aqui a equipe, né? A gente perde alguns jogadores aí por contusão. Aqui no caso aí do... Do... Do Mario, Rui. Também é o caso do... Tem também o Irving Lozano, né? Que também está fora. O Millet também desfalca um pouco a equipe. E a gente veio com um estilo um pouco diferente. Acho que vou até trazer o Karen Rom aqui para cá. Já que a gente está sendo o nosso principal jogador. Vamos jogar um pouquinho mais assim. Vamos fazer um ajuste aqui. Pronto. É... O nosso time vai jogar agora com esse novo estilo. Eu resolvi mudar um pouco aqui, né? Vamos jogar por espaço. Vamos jogar sempre mais rápido, né? O nosso time tem um problema no meio campo. Eu vou tentar intensificar. Vou tirar isso aqui. Aqui não é para ficar. Vou deixar o time livre na criação. Mas saindo... Jogando mais curto. Evitar a distribuição curta do adversário. A gente vai botar um pouquinho mais de urgência na pressão. E... Só isso, né? E esse é o nosso time para o jogo de hoje. É isso mesmo. É isso mesmo. O Pelegrini então vem para o time. A gente vai comer no Gokulibali, Manolas, Lupe e o Luperto, né? Sebastião Luperto. Temos também Alan, Di Lorenzo e Kingo Lan fazendo as duas alas aqui com os trios, né? Para fechar um pouquinho esse esquema. Temos o Lorenzo Pelegrini que joga aqui, né? Realmente... É só que eu vou ficar aqui, gente. Vem para cá, Mertens. Isso. O Lorenzo Pelegrini aqui que vai jogar como um jogador realmente para chegar no ataque. Se bem que ele joga melhor apoiando. Mas eu vou deixar a mente como consultor de jogo, né? Que perguntou, né? Mas e com o lado, o jogador mais defensivo aqui. Eu vou fazer o trinco, né? Uma função que eu passei a gostar muito nesse jogo. Foi a função do trinco. Um jogador que dá segurança defensiva. Temos o Insigne Calerron com Mertens. Esse é o nosso time. A gente vai encarar o Relas Verona. O Relas Verona está em 16º. Se vocês puderam ver, a gente tem poucas opções. É só o Zelinski de verdade aí. E o Fabiano, nós temos aí, né? Um jogador reservado para cada uma dessas funções. Só que é muito... É muita... São poucas opções para meio campo que me obriga... Por exemplo, nós temos quatro jogadores. Se eu ter dois, eu vou deixar dois do lado, dois do banco. E tentar fazer os laterais sobreviverem um pouquinho mais. E usar um pouco mais os nossos zagueiros para essa partida. Vamos lá então para o jogo. Tentar usar aqui com isso os zagueiros aqui para poder segurarem um pouquinho. E os laterais para fazerem meio que a função também no meio campo. É uma das ideias aqui que a gente vai tentar aplicar. Para essa partida contra a equipe do Relas Verona. O jogo é no estágio deles. Vamos ver se a gente consegue vencer. Vamos ver se a gente consegue três pontos. Vamos aí nessa busca pela melhora aí no campeonato italiano. Vamos lá. Boa. A gente é o time de verde, tá? Só para avisar para vocês. Para quem não sabe, nós estamos usando o nosso outro uniforme. Eu achei que a gente até fosse o time de azul. Mas é o Relas Verona que costuma... Costumava usar o uniforme amarelo, né? Boa, Golan. Já abrindo espaço aí. Tentou o passe. Gunter antecipou. Tentaram a bola esticada ali. Passe bom. Nossa, seu gol. Ah, cara. Com menos de um minuto de jogo, o Samuel de Carmine. Abre o placar. Não entendi a saída no carrinho do nosso goleiro. Olha lá. Primeiro, houve a tentativa da travada ali. Olha lá. Passe longo. Beleza. Mas aí o goleiro saiu no carrinho. E aí dividiu com o atacante e deixou a bola no pé do cara. Ai, ai. Que bom. Enfim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. Ala completa apoiar. Vamos aceitar acertar esse sistema defensivo aqui. Pronto. Pronto. Para jogar na defesa. Vamos ver se vai rolar alguma coisa melhor aí. Porque essa contusão de novo, né? O jogador mal voltou e já machucou de novo. Boa bola invertida. Calderon já chocou de Lourenço. Tentou cruzar, pegou na zaga. Deixa eu ver o contra-ataque agora. Aí tem que roubar. Boa, Luperto. Mas não tem ninguém na sobra. De Carmine o gol. Nossa senhora. De Carmine aumenta para o Real Las Verona. 2 a 0. Olha lá. A gente, do perto, conseguiu antecipar. E aí houve um erro na marcação. E o de Carmine fez o gol. Ai, ai. Bom, vamos lá. Não desisti não. Mais uma vez. Tentar lutar contra isso daí. Aperta. A gente aperta. Eles voltam no goleirão. A bola é nossa. Não, o seguidor não ganhou. Ih, agora sobrou. Vamos lá em cima. Capricha. Uma chance boa. Olha a cabeçada do Calderon. Foi para fora. Tentando descontar ainda no final. Ixi, Maria. Estava tentando descontar no final do primeiro tempo. Aperta. O Paco. Tentou bater. Que bela travada. Colibali. Final do primeiro tempo. A gente tem controle até da posse de bola no jogo. Mas o gol logo no começo acabou atrapalhando todos os nossos planos. 1 a 0 para o time. Dopo. Relas Verona. A gente vai ter que tentar ir para cima aí no jogo, né? É o que sobrou para a gente. Vamos lá. Vamos para a segunda etapa. Vamos ver se a gente consegue. Porque a gente teve a oportunidade embaixo do gol. O Insigne perdeu. Vamos ver se a gente consegue fazer os golzinhos aí. Bom, gente. O Mertens vai ter que sair. O problema é que não sei se... O que é o melhor atacante aqui agora? Seria o próprio Insigne. Tá aí aqui. Quem é que joga bem? Eu acho que também não tem, cara. A gente está com um problema de opções. Ai, ai. Não tem jogador aqui mais para jogar no time. Estou tentando ver se eu encontro alguém aqui. Se eu trouxer esse cara para cá, quem é que entra aqui no time? Tá. Faz o seguinte. Então, passo o Insigne para o ataque. Sai o Mertens. Entrou mais. Vamos tentar fazer alguma coisa funcionar aqui nesse meio campo. Aí, ela faz o seguinte. Espera aí. Volta. Passa o Fabian. E aqui, entra quem? Recua o Alan. E aqui, a gente tira e coloca quem? Zelinski. Pronto. Fica o Zelinski assim com o Alan, o Fabian. Já que a gente está sem opção, o Golan passa a atacar mais. E vamos ver se funciona melhor assim o nosso sistema. É uma alternativa aqui que eu estou tentando encontrar para ver se funciona no nosso time. Porque a gente está faltando de atacante. Só temos um atacante agora para jogar. E está complicado. Vai, Golan. Tentou o passe. Não deu certo. A zaga topou. Insigne brigou. Nossa, na vontade. Ganhou. Aí, Insigne. Tentou a jogada. Foi desarmado. Teitou do time deles atrás. Tem que arrumar um jeito aí. Golan tentou a jogada. Foi desarmado mais uma vez. Mas ele foi na raça. Fabiano. Rolou o Zelinski. Bateu fraquinho o Zelinski. Droga. A bola ficou na mão do goleiro dos caras. É, gente. Vai acabar o jogo. Um gol no começo do jogo. Outro gol no final do primeiro tempo. Mataram o nosso time, gente. Mataram. A gente perde mais uma fora de cada. A gente não consegue dar uma consistência para esse time do Napoli. E o cara, simplesmente, o cara deu dois chutes. E fez o gol. Mas vamos continuar procurando. Aquela velha história, né? No jogo, a gente tem que tentar achar a melhor opção, a melhor tática. Peregrini um mês fora de novo. O jogador toda hora está machucado. Essa ausência de jogadores está complicando muito. Vamos acertar algumas coisas aqui na tática que eu vi. Vamos tentar fazer o time jogar todo um único espaço aqui. E jogar com a defesa em linha. Acho que isso aqui vai melhorar a nossa equipe. Isso aqui vai ser um conceito que talvez inteira... Ah, não. Esqueci de salvar a tática. Espera aí. Vamos voltar lá. Defesa em linha aqui. Vamos voltar todo mundo aqui. E agora eu salvo isso aqui como o Napoli. E aí eu carrego aqui a tática do Napoli. Pronto. Vamos lá, então. Depois a gente vai mudar então. Já temos o jogo logo na sequência contra o Brecha. Deve ser um jogo mais tranquilo. Vamos ver se a gente consegue jogar melhor, beleza? Volto com vocês lá quando a gente estiver começando o jogo. Abraços. Deve ser um jogo mais tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.